Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Gonçalo Coutinho, vai ser um estagiário que eu vou ter a trabalhar comigo e por isso vou hoje fazer este 1080 segundos num formato completamente diferente. Até porque vou passar a conhecê-lo melhor através deste vídeo que vamos registrar para si e com quem eu posso contar nos próximos meses a trabalhar como estágio. Para quem não te conhece, Gonçalo, eu gostaria que falasses um bocadinho sobre quem é o Gonçalo Coutinho. Eu sou de Cesar, tenho 19 anos, estou a tirar um curso de multimédia em Oliveira. Eu gosto de imagem, de trabalhar com imagem e sou um rapaz bem disposto, gosto de interagir, gosto de trabalhar com o público, gosto muito de tratar a imagem em Photoshop, que é a minha base, as minhas bases que eu aprofundei mais foi em Photoshop e é um pouco isto. Não sou bem de Cesar, sou de Lisboa, vim para cá há uns anos com a minha mãe e estou completamente integrado aqui com as pessoas. Quando falas que gostas de trabalhar imagem e trabalhar com Photoshop, tens alguma formação dentro dessa área? Não, a única formação é esta de momento que estou a tirar. Trabalhamos em vários formatos, vídeo, Photoshop, aprofundamos um bocado de tudo. Porque lá está a multimédia, temos que dar um bocado de tudo. Mas este curso multimédia que estás a ter, é de quanto tempo? É de dois anos e meio. Dois anos e meio, e há quantos anos é que estás a fazer esse curso? Estamos agora no segundo ano. No teu segundo ano? Exatamente. Ou seja, já passaste por uma fase de estágio anterior a esta? Já. E como é que foi essa tua primeira fase de estágio? Era o que tu estavas a contar do mercado, não era? O que tu aprendeste, acabaste por utilizar no mercado, acabaste por não utilizar. O que é que tu estás à espera deste novo estágio que vais ter? O meu estágio anterior não foi bem o que eu estava à espera. Tinha a ver com a área, que era... Trabalhámos em vinil, que é papel autoaculante, e meteu-me a fazer algumas coisas que vão mudar de jeito, claro, porque aprendemos sempre coisas novas em contexto de trabalho, mas não era bem o que eu estava à espera, porque lá está, eu não estava a trabalhar tanto em imagem. Neste estágio, penso que vou ter mais oportunidade para aprofundar os meus conhecimentos de imagem, ter outros conhecimentos de vídeo, e acho que vai ser mais interessante, e vou ter mais por onde interagir, e por onde ir buscar um ponto aqui e outro lá, e melhorar a minha formação. Qual é a diferença entre o estágio anterior e este estágio? Já agora, quais foram as bases que tu aprendeste na primeira fase da tua formação, e quais foram as bases que tu aprendeste agora nesta segunda fase? Qual é a diferença de uma para a outra? A formação em si, nós começamos logo por dar o Photoshop e Illustrator, programas assim, foi uma coisa muito base, muito a explicar muitas coisas, quando cheguei ao estágio, trabalhei muito em papel, lá está no vinilo, trabalhei pouco no computador, era mais trabalho prático, e por aí é que não foi tão a minha área. Aqui no segundo ano, aprofundámos mais o Photoshop, começámos a dar mais edição de vídeo, e 3D, mas sempre o meu objetivo foi sempre mais a imagem. O que é que te motivou a tu seguires a essa área da multimédia? É uma área que é muito abrangente, posso trabalhar com pessoas, lá está, com fotografia, e lá está, abranjo um bocado de tudo na multimédia, e até é uma coisa importante, e cada vez está mais presente no nosso dia a dia, que é a multimédia, que é todo o trabalho de fotografia, vídeo, tudo o que possa parecer de tudo. Tipo, a gente consegue trabalhar tudo, agora com um bocadinho de multimédia. mas o que é tudo. Se eu fosse uma pessoa básica, e que não percebesse nada, ou seja, do que é que tu vais fazer para o teu estágio, o que é que eu poderia esperar de ti? Quais eram os trabalhos, quais eram as vantagens que eu teria no futuro, em vez de estar num estágio agora, estás mesmo a trabalhar numa empresa? Quais eram as vantagens que eu teria em trabalhar contigo? Nós em multimédia aprofundamos um bocado tudo, desde HTML, que é a programação informática, conseguimos, temos a versatilidade de poder trabalhar um pouco em tudo o que tem a ver com computadores, tudo o que tem a ver com novas tecnologias, nós temos essa versatilidade para conseguir trabalhar com isso, e desenrascamos um pouco com tudo das novas tecnologias, tentamos sempre dar a volta por cima e estamos a par de um bocadinho de cada coisa, e lá está, conseguimos trabalhar tanto em formato HTML como em outros formatos e outras coisas. Mas nos formatos tradicionais, para a inovação, o que é que tu podes trazer para este teu estágio? Nos formatos, o que eu acho que fosse aprender neste estágio é muito a edição, como trabalhar em modo profissional, como se fosse daqui a uns anos para uma empresa, ter a consciência e a noção de trabalho não escolar, lá está, porque nós temos trabalhos na escola é diferente de estarmos a trabalhar com pessoas que não sabemos e que não conhecemos muito bem, e é nesse aspecto que eu acho o nosso estágio o que é que vai melhorar no estágio, e aí posso ajudar em técnicas novas, por exemplo, que não conheça, e eu posso ajudar-me aí nesse aspecto em certos pontos que demos que ainda não são muito utilizados. Que tipos de pontos? Lá está, aquilo que nós demos, que eu acho que é que é muito a pouco reconhecido aqui nas áreas de trabalho é o HTML, que é uma área um bocado complexa ainda, que nós estamos a trabalhar e ainda estamos a aprofundar um bocado isso. Mas traduz-me o que é isso, HTML? HTML é... Porque para mim, eu não sei o que é. Exato. E automaticamente, como não sei o que é, gostaria de saber o que é que eu poderia pegar nisso o HTML e utilizar no meu dia-a-dia, na minha empresa, no meu trabalho, no que eu faço. O HTML é basicamente a programação de um site, o que está tudo por trás do site é o HTML, é a linguagem informática e daí podemos criar o nosso próprio site à nossa maneira, ao nosso gosto e a pôr lá a nossa identidade ou a identidade da empresa. Com várias variantes de... Porque nós podemos, por exemplo, chegar à internet, como muita gente sabe, e chegamos lá, vamos buscar um site já pré-feito e pronto, mudamos ali as cores e tal. Com o HTML, por exemplo, chegamos lá e criamos o site de raiz completamente e fica uma coisa que pode ficar mais agradável à vista. Podemos trabalhar mais a nosso gosto e a gosto da empresa. Há uma pergunta interessante que me surge no meio disto tudo, que é... Achas que as empresas hoje em dia saem muito mais favorecidas ao haver estes estágios ou não? Antigamente, se calhar, nós fazíamos o nosso plano escolar todo e depois é que íamos entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia existe a possibilidade de tu poderes fazer uma parte da tua formação na escola e depois outra parte da formação nas empresas. Achas que é a melhor forma de hoje em dia se integrar os jovens no contexto profissional ou nem por isso? A meu ver é muito melhor nós termos um período de tempo escolar que estamos a aprender as bases e logo a seguir vamos pôr em contexto de trabalho e pôr em prática aquilo que aprendemos com outras pessoas que não têm nada a ver com os professores nem formadores e estamos a pôr com os nossos encarregados no trabalho e vamos ter uma noção muito melhor do que é estar em contexto de empresa porque depois saímos do estágio temos outra vez em contexto aula e vamos outra vez aprofundar melhor e até dá para debater o contexto de trabalho depois do contexto de aula que dá para pôr certos pontos porque é que não é feito porque é que é feito assim numa empresa e não é feito como nós demos assim na escola e dá para para fazer essas questões e é muito melhor uma pessoa integra-se muito melhor assim e dá muito mais motivação ao menos eu penso assim porque se vamos a ver temos dois anos e meio seguidos de aulas para depois chegarmos ao fim já não nos lembramos o que é que demos no início enquanto assim nós no início demos aquilo tivemos em contexto de trabalho uma pessoa sabe sempre o melhor fica sempre interioriza mais o que é que tu mudarias atualmente no programa que vocês fazem no programa vocês têm dois anos e meio em que sabes como é que vai funcionar durante esses dois anos e meio sim mas tu com as tuas ideias o que é que poderias fazer para melhorar o programa quais são as ideias que podias dar para alterar para melhor o programa que tens nós sinceramente o meu curso está muito bem organizado nós já temos muitas atividades práticas saímos muito para a rua filmar tirar fotografias já temos muita atividade prática e que nos dá gosto de fazer mas se calhar não sei se calhar o tempo de aulas mais aulas práticas mais intensidade nós se calhar temos para mim para o curso que eu estou eu acho que temos muita teórica temos muita prática mas mesmo assim continuamos a ter muita teórica apesar que é importante claro mas eu acho que podemos ter um bocadinho mais mais aprofundamento da prática ou seja pelo que me dá a entender achas que seria muito melhor nós termos muito mais aulas práticas do que teóricas sim e ir aperfeiçoando enquanto vamos tendo a prática é isso claro diz-me uma coisa quais são as coisas que mais te motivam na vida coisas que tu gostas de fazer e que te motivam o que eu mais gosto de fazer gosto muito de dormir adoro dormir mas isto no trabalho não é fácil mas eu adoro dormir gosto muito de futebol gosto muito de fotografia gosto de sítios verdes como este gosto também de estar com muitas pessoas gosto de interagir sou uma pessoa muito bem disposta como já disse de início estou sempre na brincadeira e acho que é assim e gosto de ajudar sempre os meus amigos consideras-te uma pessoa criativa? não muito eu acho que podia ser mais às vezes me esforçasse mais um bocadinho podia ser mais criativo e mais podia pensar um bocadinho mais à frente às vezes mas mesmo assim dentro da tua área de trabalho não achas que é necessário criatividade? muita criatividade então aí diz-me uma coisa achas que nós estando num ambiente criativo tornámos-nos ainda mais criativos ou nem por isso? sim completamente se nós estivermos tipo com três ou quatro pessoas que estejam sempre ali a pensar de uma maneira criativa e sempre a tentar inovar e assim nós automaticamente vamos tentar fazer igual porque a vida é competitiva e nós tentamos ser sempre melhores que o outro não quer dizer que seja no mau aspecto mas tentamos sempre ser melhor que o outro e se estivermos num grupo assim que tenta ser sempre aquela criatividade nesta área nós desenvolvemos sempre melhor o nosso trabalho porque queremos sempre melhorar aquele pontinho e a exigência também muito muito grande como é que tu vees o mercado de trabalho atualmente? na nossa área a minha área ela está está muito abrangente a muita coisa e está posso pegar um bocado por todo lado não posso ir trabalhar para uma loja de informática como para uma loja de fotografia como vários exemplos assim e eu acho que não é muito difícil basta a gente esforçar-se um bocado e ter qualidades que arranja-se fácil penso eu e tu és uma pessoa que lida facilmente com o insucesso acho que sim apesar que o insucesso do ensino regular foi um dos meus casos e não desisti da escola e tive esse tal insucesso no ensino regular mas não quis parar com o décimo segundo nem com a minha formação e acho que lido bem com o insucesso e com o sucesso como é que tu lidas com o sucesso? se calhar devia lidar melhor se calhar fico muito egocêntrico às vezes mas não muito mas acho que sou controlado quando tens sucessos costumas estar sempre a repetir isso ou és uma pessoa que avança sempre com um objetivo ou com o foco no próximo passo? não por acaso gosto gosto de ser reconhecido por aquilo que faço como toda a gente mas penso sempre em a seguir fazer alguma coisa melhor do que já fiz Gonçalo gostava de saber o que é que tu vens de acrescentar de valor a este estágio que vais ter durante os próximos meses comigo vou tentar acrescentar criatividade boa disposição e vou tentar ser um bom um bom estagiário e tentar aprender e melhorar nas críticas vou tentar sempre sempre estar um passo à frente do que é aquilo que você me vai dizer vou tentar ver o que é que pode estar mal aqui para tentar não não é uma chamada de atenção mas uma crítica uma crítica construtiva vou tentar sempre estar à frente dessa crítica quero ver se cada vez estou melhor e quero quero fazer disto vida e tem que ser assim fala-me sobre três pontos fortes que tu tens edição de imagem gosto muito interação eu gosto muito interagem com as pessoas tipo sinto-me à vontade a falar para as pessoas e acho que lá está a minha boa disposição eu tento estar sempre fazer alguém rir tento sempre estar ali tentar pôr as pessoas à vontade e acho que é esses pontos levas a tua vida de uma forma séria a rir claro ou de uma forma só de brincadeira não uma forma séria a rir porque é preciso também ter consciência daquilo que se está a rir e também tem que se ter consciência não é só rir dos outros mas rir de nós também e agora também gostaria que me falasses sobre três pontos negativos sobre a tua pessoa para ele saber o que é que eu posso contar três pontos negativos isto do pai pode ser um bocado contraditório daquilo que eu disse de tentar estar um passo à frente mas sou um bocado preguiçoso é verdade sou um bocado preguiçoso às vezes podia pensar foi o que eu disse também já podia pensar mais acho que posso tornar-me um bocado chato às vezes com a minha alegria própria e acho que é por aí e uma terceira uma terceira um terceiro ponto negativo que tu identificas em ti não sei sinceramente acho que posso chegar um bocadinho atrasado às vezes pontualidade achas que isso no mercado de trabalho é bom não nada bom nada bom por isso é que não a queria dizer diz uma coisa como é que tu te vês nos próximos dez anos se pudesses ter uma varinha mágica e poder tipo antecipar o que vai acontecer daqui a dez anos o que é que tu vês a fazer daqui a dez anos tenho 19 tinha 29 já com uma mulher parece a ter um filho a trabalhar em multimédia basicamente em fotografia photoshop e uma vida estável para finalizar estes mil e oitenta segundos uma vez mais um mil e oitenta segundos diferente de todos os outros eu gostaria que tu me falasses sobre o que é o sentido da vida para ti o sentido da vida para mim temos para mim em primeiro lugar está a família antes de fazer qualquer coisa penso na minha família vim cá para cima e passei muito com a minha mãe e penso sempre estou sempre tipo não tento fazer nada para prejudicar a minha família sempre que eu faço as coisas claro que a idade também não ajuda muito eu tenho noção disso às vezes uma pessoa faz as coisas sem pensar e prejudica os outros mas por acaso sou aquela pessoa quando erro sei chegar ali e dizer eu erro e se tiver que pagar pelos meus erros pago mas eu tento levar sempre a vida o melhor possível o melhor com as pessoas com tudo em tudo em tudo música adoro música tento sempre levar a vida no melhor aspecto tento sempre ver o lado positivo das coisas pode estar a acontecer isto pode ser mal agora mas pode ter um lado positivo e é isso que nós temos que tentar ver sim senhor foram 1080 segundos com o Gonçalo Coutinho se quiserem colocar alguma questão ao Gonçalo é muito simples basta enviar um e-mail para esq.1080segundos.com irei direcionar esse e-mail ao Gonçalo e será ele o próprio a responder às vossas questões quanto ao Gonçalo que vamos trabalhar nestes próximos 3 meses juntos espero que aprendas muito que ensines muito e que ambos possamos fazer uma grande equipa e que ao final destes 3 meses possas sair para o mercado de trabalho muito mais rápido muito mais objetivo muito mais criativo e que tudo te flua com uma velocidade muito mais intensa do que até aqui obrigado por este 1080 segundos e um abraço porque as grandes equipas fazem-se de abraços não é nada e aí e aí e aí